Existe um campeonato bem interessante para quem deseja fazer carreira nas pistas do Brasil. A Sprint Race surgiu em 2012 com o objetivo de promover um automobilismo mais acessível que pudesse reunir pilotos de diferentes perfis. Trazer o piloto para um verdadeiro carro de corrida, mas em custos financeiros acessíveis para todo mundo. E é um projeto que vem dando certo. Inicialmente um projeto feito para quem saia do kart ou para quem saia dos metropolitanos, mas a gente acaba atendendo a todos os interesses de gente justamente que queria testar um carro de corrida e se apaixonou pelo Sprint. Para começar os carros são todos iguais. Isso é uma coisa que a gente sempre busca, andar no melhor carro. Quando os carros são iguais, todos são o melhor, entendeu? Todo mundo aprende junto, todo mundo se dá dica. Nunca a gente deixa um para trás, a gente sempre tenta ajudar mais para ele evoluir e bater roda com a gente mais para frente, que é o bacana. A família Marques me convidou para fazer uma etapa para eles em Tarumã, na Sprint Race. Até com esse objetivo de ser um mais experiente, de repente ensinar alguma coisa, trocar a experiência com os garotos. E eu estou aí até hoje. Outro fator importante na Sprint Race é o baixo custo em relação a outros campeonatos. 100% do que os parceiros repassam para a gente é repassado para o piloto. Por exemplo, Fremax, pastilha de disco de freio, óleo motor para todos os carros, pneu Pirelli. Então tudo isso a gente direciona 100% para o piloto. E aí eu acho que é o grande diferencial que a gente consegue ter em relação às outras categorias e faz com que a Sprint seja bem mais barata que os outros. É uma categoria escola muito boa, onde a gente consegue ir aprendendo com os pilotos mais experientes. Nessa corrida, no caso, os nossos convidados, que são pilotos de stock car, pilotos de um alto nível. E a Sprint eu escolhi por isso. É uma categoria muito perto do kart, que tu consegue aprender muito e ficar bem preparado para uma stock light, para uma stock car. E o Auto Mais, a partir de agora, abre espaço para esses novos talentos do esporte a motor. E o Auto Mais, a partir de agora, abre espaço para os pilotos de um alto nível, que é 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 Tchau.